Música Boa noite, queridos luandenses. Chegou o Magazine do Trabalho, do Progresso e das Belezas da nossa província. Para a edição de hoje, destaco. Governo Provincial faz balanço semestral. Mais tutelares garantem futuro à criança. Fique com o seu Luanda! Música A nossa província não para de crescer. Fruto do trabalho dos luandenses. Seis meses de balanço é o que vamos apresentar. Música Começamos por visitar, por via de um modelo que nós achamos positivo adotá-lo. Um modelo que permitiu que constatássemos, a nível das comunidades, as principais preocupações que as populações vivem no seu dia-a-dia. Música No âmbito das várias constatações, definiu-se prioritário a criação da unidade técnica de saneamento de Luanda, que já está criada e, nesta altura, está a implementar todo o seu programa de investimentos para fazer face aos grandes desafios que tem no domínio da macro e micro drenagem das águas e de todo o tecido de rede que tem a ver com saneamento básico, quer da zona antiga da cidade, quer das novas centralidades. Nos próximos dias, Sua Excelência, o próprio Presidente da República e chefe do Executivo, lançará um grande programa a nível de Luanda para resolver o problema dessas populações que ainda vivem em tendas e de todas as outras que vivem em situação inapropriada. Música O governo da província de Luanda procurou adotar na sua estratégia de iluminação pública um programa especial. Com esse sistema LED que vamos usar para a iluminação pública da cidade de Luanda, vai permitir-nos que, com a quantidade de energia que Luanda recebe para a iluminação pública, pode ser triplicada para a iluminação de mais áreas da cidade de Luanda. Música Ainda este ano, conheceremos a intervenção de vários modais de transporte para além dos autocarros. Há uma intensificação no transporte ferroviário em relação ao número de viagens programadas durante o dia. Está em curso um projeto de terminais de transporte marítimo de passageiros que facilitarão a vida de muitos munícipes que hoje sofrem bastante com o tráfego e os engarrafamentos. Música Neste momento, o governo tem um programa que beneficia 7 mil crianças de quatro municípios da província. Nomeadamente, o município de Viana, de Cacoaco, de Clambaquiache e da Samba. E está a trabalhar no sentido de, nos próximos meses, alargar este programa para um número de 80 mil crianças, abrangendo desta forma a maior parte dos municípios. Música Cá em Luanda, no perímetro agrícola, nós fomos ao encontro dos agricultores. Tão logo tomamos posse e iniciamos a nossa atividade. Foi lançada a campanha agrícola. Tomamos contato com os agricultores que estão inscritos no programa de financiamento da agricultura. Incentivamos os bancos que puderem materializar esta atividade. O nível de satisfação é positivo. Nós temos estado em contato com os agricultores e temos a dizer que acreditamos que no final do exercício poderemos fazer um balanço positivo. O amor e afeto da mãe são fundamentais para o crescimento da criança. Inserido nas políticas de reinserção social, o projeto Mães Tutelares está a levar alegria a muitas crianças órfãos ou abandonadas. Música Criança. Prioridade absoluta. Aos nossos candengas, tudo a que têm direito. O nome, nacionalidade, família, educação, alimentação, saúde, amor, carinho, enfim. Todos os direitos que a nossa Constituição consagra. Música Infelizmente, nos dias que correm, é prática o abandono de crianças submetidas à violência, desde acusação de feitiçaria, à exploração sexual ou a trabalhos impróprios para a sua idade. Música Tais práticas comprometem seriamente o futuro das nossas crianças, nossos substitutos naturais e continuadores da boa condução dos destinos do país. Música A forma como nós nos dirigimos a ela, e para além da acusação que lhe é feita, e ainda por cima é castigada fisicamente, fere a moral da criança, fere a integridade da criança do ponto de vista da sua integridade psicológica, e marca-a para toda a vida, digamos, com traumas indeleves. O aumento do número de casos de violência infantil é contraposto por ações de solidariedade e estratégias que visem a defesa dos mais elementares direitos dos candengos. Precisam de amor, de carinho, de uma atenção especial. O projeto Mães Tutelares, sob a égide do Governo Provincial, é apenas um entre os inúmeros gestos que garantem proteção e apoio social às crianças indefesas. A avaliação que eu faço com relação ao projeto desde que foi implementado, é uma boa avaliação, visto que dentro dessas famílias as crianças conseguiram superar algumas dificuldades, porque há crianças que tinham algumas deficiências, mas em conjunto com as famílias e as crianças das famílias conseguiram superar as dificuldades. Sim, meu filho, calma-se um pouco. Está bem, minha filha? Vou dar uma, está bicho. A esta causa de real sentido humano, juntam-se organizações religiosas, associações e ONGs no amparo de crianças desprotegidas. Da forma que nós damos carinho nos nossos filhos, é da forma que eles também têm que ser aquele carinho, aquele amor como mãe. Quando te chamam a mãe, você também, mãe, obedece, você mãe também vai mandar, você mãe vai fazer aquilo tudo que é necessário. É isso que nós acolhemos nessas crianças, com a nossa fé. Não é bom abandonar as crianças, é necessário que também tenham carinho, conforme Deus acabou de dar. Então, mesmo na miséria, na fome, tenha cuidado de criar a própria criança. Assim como esta mãe, outras senhoras lhe seguem o exemplo na adoção de filhos abandonados por pais verdadeiramente irresponsáveis. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Empenhados em tudo fazer pela criança, transformemos Luanda numa cidade bonita e num bom lugar para viver. Basta que cada um faça a sua parte. Termina aqui a presente edição deste seu magazine. Luanda, juntos para o desenvolvimento. Shaleno, kiambote!